É limão o cara, né? Ah, o que você... Bem chatinho, ah... Ah, o cara... Mano, o cara tá cheio de crise nervosa, xarope... Ele é um Hulk, ele tem que ter crise nervosa! Boa! Isso aí! Fala, galera! Começando de novo, novamente, mais uma vez... Again! Mais um conteúdo daqui da galera final. Antes de mais nada, não são só vídeos, galera. Estamos também podcast. Estamos também nos aplicativos do Spotify, Castbox e também no Deezer. Isso aí, galera. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Brou. E estamos aqui com a... Andressa Bruxa. E com o... Fernando Tuno. Isso aí, galera. Vamos voltar àquele assunto. Eu acho que da semana passada, não sei se essa gravação do Espaço Tempo vai ser a condução do Vingadores e Além, beleza? Boa, parte 2! Isso aí só. Os caras são um ator muito foda, não só dos heróis. Eles fazem filmes excelentes. E estamos aqui para relembrar algum deles aí, comentar sobre esses filmes maravilhosos aí. Vou deixar para o Tuno, já que está com a capinha ali, certinho. Sobre um dos Vingadores que teve muitas controvérsias no cinema e se estabilizou como o ator aí que o Tuno vai comentar, que é o... Mark Ruffalo. Isso aí. Então, o Mark Ruffalo é um ator bem, assim, tem uma carreira já bem longeva. O cara é bem produtivo, assim, lança vários filmes por ano. E no começo, como o Brod disse, ele substituiu o Edward Norton no filme Homônimo. Homônimo? Homônimo. O Incrível Hulk, que era com o Edward Norton, né? Foi muito bem também, só que ele era bem chatinho. Aí a Marvel... Ali mou o cara, né? Bem chatinho, ah! Ah, o cara... Mano, o cara é cheio de crise aí, nervosa, xarope... Ele é um Hulk, ele tem que ter crise nervosa. Boa! Perdeu o emprego. Ah, eu gostei do Edward Norton no filme. Eu achei bem legal, só que ele tinha ideias diferentes, né? Que não batia com o Joss Whistle, não. Com o Kevin Feige na época lá, né? Na verdade. Não entrava, não se encaixava. Mas o Hulk veio, estabilizou. Pegando a vibe aí de indicar filmes fora dos Vingadores e dos atores, né? Que são fodões. O Mark Ruffalo, como eu disse, tem uma carreira muito boa. Eu vou indicar um dos filmes mais fodas, assim, que eu vi com ele, assim, inclusive... Não só por ele. É um filme que tem um puta elenco, né? É o Spotlight. Que aqui no Brasil soa com o Spotlight sem segredos. Eu não sei por que tem essa derivaçãozinha. Por que não deixa o nome original só, né? É um caralho. Ah, o brasileiro não vai entender, não sabe inglês, pô. Não sabe mais alemã, português, não sabe inglês, pô. O idioma, além desses dois, você fala um terceiro idioma aí. O terceiro aí que nós possamos, possamos, podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, é... Enfim, é o Spotlight, é um filme de 2015, é dirigido por Tom McCarthy. Pra quem não se lembra, Spotlight, cara, ganhou o Oscar em 2016 de melhor filme, cara. É um filmaço, um filmaço, assim. Tem um puta elenco, tem o Mark Ruffalo, tem o Michael Keaton, que já vinha na vibe do Birdman, que ele concorreu ao melhor Oscar no ano anterior. Tem a Ratchy McAdams, o Liv Schreiber, que é o Dentes de Sábio do Wolverine, né? Tem o Stanley Tucci, que é um puta ator clássico do caralho. Enfim, a... Dando uma resumida aqui, a premissa, é uma puta história pesada, não é um filme leve, não, tá? O que é o Spotlight? É uma divisão do jornal The Boston Globe, né? Na cidade de Boston. É uma divisão que eles investigam muito mais a fundo as notícias. Eles investigam mais de um ano, assim, pra pegar, assim, e publicar alguma coisa. Então, as coisas são muito, assim, com bastante... Qual o termo, amor? Me faltam termos. Com bastante argumentos. Realidade, argumentos, uma coisa bem... Sonsinta. Enfim. Veracidade, verocímil. Verocímil. É baseado no caso real, no começo dos anos 2000. E o que eles estavam pesquisando? Pedofilia e abuso sexual na Igreja Católica. O tabaque na sociedade, né? Tudo mais, o pessoal mais conservador, enfim. Toda essa investigação enverdou, assim, em umas reportagens, assim, muito fodas, que foram premiadas, e o filme encabeça certinho, tá ligado? Assim, dá detalhes muito bons, assim. E a atuação, tanto de Michael Keaton, que é o chefe da redação, e principalmente de Mark Ruffalo, que concorreu como melhor ator que o Juventus desse ano, é sensacional, pessoal. É, assim, um filme pesado, um filme denso, tá? Não é um filme pra você, assim, se divertir, no caso. Pra você ver como que é a vibe dos atores, né? Dos Vingadores, eles não ficam só na pipoca, né? Sim, sim. Pipoca e ação. É um filme cabeça, um filme muito bom, um filme que indica muito, cara. Spotlight Sem Segredos, de 2015. Ganhou o Oscar, né? Melhor filme em 2016. Enfim. É, outro filme que eu lembrei aí, que pode ser... É só uma indicaçãozinha rápida também, que ele fez um filme muito bom, que é A Ilha do Medo, né? Com o Leonardo DiCaprio, né? Ele que fez também o Vibe. Isso, ele era o parceiro lá do Leonardo DiCaprio. É, muito legal esse filme também. É um filme bem legal, um filme bem... É um filme legal, é um filme de Martin Scorsese, porra. É, vale a menção aí, que é muito fácil. É, aquele negócio bem assim, né? É isso, muito legal esse filme aí. É, quer, Bruce, comentar? Quer que eu comente? Não, vamos lá. Deixa eu já... Já que você deu a deixa, então vamos lá. Eu vou falar sobre... Benedict Cubenbach, nosso doutor estranho. Posso só falar uma coisinha? O meu ator preferido dos Vingadores é Benedict Cubenbach, cara. Eu adoro, cara. Ele é o Smaug do... Mas eu roubei ele de você. Ele é o Sherlock, cara. A melhor, pra mim, é a melhor encarnação de Sherlock, da série britânica. Ele com o Martin Freeman. Não é Robert Downey Jr.? Não, pra mim é o Benedict Cubenbach, cara. É o melhor, cara. Pra mim, aqui, você assiste a série? Tem na Netflix, sensacional. E tem ele e o rapazinho lá que faz o... Martin Freeman. Viu, o bolseiro, né? Martin Freeman. Então, eu também ia comentar um pouquinho sobre isso, mas a pessoa já entrou, já começou a falar, e já blá 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 e blá 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 blá. Então, continua, vai. Mas ele tá falando da série, ele tá falando do filme que a Borgia vai contar. Nem sei o filme que a Borgia vai comentar. Não, é que assim, eu ia comentar desse filme, que eu gostei pra caramba, e depois eu ia fazer um adendo, que ele também fez essa série, né? Já atropelou. Alguém já fez o adendo pra mim. Enfim, vou falar só do filme, então, né? Vou falar do filme O Jogo da Imitação. Nossa, legal. É um filme de 2014, foi lançado no Brasil em 2015. Mano, é um filme muito bom. Como o Bruxo falou do filme dele, da indicação dele, também é um filme bem denso. Não é um filme, assim, pra você assistir, que você vai ficar tranquilinho. Não, é um filme que tem algumas coisas que te deixam, assim, bem pesado. O Benedict Cubenbach, nesse filme, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator de 2015. Não ganhou por pouco, porque ele merecia, de coração, eu achei que de todos lá, ele que merecia. Mas o filme em si ganhou um Oscar de Melhor Roteiro Adaptado. Então, é um filme que tem, né? Um prêmio. Ele foi baseado no livro biográfico de Alan Turing, de Enigma, que foi Andrew Hodges que escreveu. Então, nesse filme, o Benedict Cubenbach, ele é o Alan Turing, que é um cara que é considerado o pai da computação moderna. O cara era crânio pra caramba, o matemático, o crânio, que conseguiu criar uma máquina que decodificava as mensagens que o pessoal da Alemanha mandava pros submarinos. Ele conseguiu... O pessoal da Alemanha? Os nazistas? Ah, o pessoal da Alemanha. Tô sendo legal, assim. É, na Segunda Guerra, né? Baseado na Segunda Guerra. Ele conseguiu decodificar o código Enigma, que era o jeito que eles chamavam, que era esse código alemão, pro envio de mensagens pros submarinos. Ele participou do projeto Ultra, que foi aonde eles criaram... Ele, não eles. Ele que criou essa máquina. E, assim, conta sobre isso, mostra como ele conseguiu fazer isso. Ele era uma pessoa... O Alan Turing era uma pessoa matemática, de 27 anos. Ele tinha muito problema de relacionamento. Ela aí, lá no filme, mostra um pouco da vida dele. Lá conta que ele era gay. E, naquela época, ser gay era como se fosse um crime. E fala bastante coisa do que aconteceu com a vida dele. Mano, é um filme pesado em relação a isso. Você fica bem assim, né? Mas você também fica feliz, e dá graças a Deus, de Alan Turing ter feito essa máquina. Porque, aí é uma curiosidade que eu descobri nas pesquisas. Por causa dessa máquina, a Segunda Guerra Mundial, ela foi encurtada em pelo menos dois anos. Então, foram mais de 14 milhões de vidas que foram salvas por causa dessa máquina, desse cara, mano. Então, é um bagulho, assim, que explode também o cérebro, que é aquele negócio... Caramba, mano. Imagine, se ele não tivesse conseguido montar essa máquina, era pelo menos uns 14 milhões de vidas a mais que iam ser perdidas, à toa, por causa de uma guerra. Sim. Então, é um filme muito foda. Recomendo pra caralho esse filme. Só que, assim, como o Bruxo falou, é um filme bem denso. Filme bem pesadão, principalmente em relação à história da vida dele. Mas, mano, o Benedict Cumberbatch, esse filme, ele tá sensacional. De todos os Vingadores, não só do Bruxo, mas meu também. Ele é o meu preferido dos atores. Eu adoro os filmes com ele. E daí eu ia comentar, né, sobre a série Sherlock, que eu ia falar, ó, no último vídeo, eu falei sobre o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., né? Eu comentei nesse. Eu vou comentar sobre o Sherlock Holmes do Benedict Cumberbatch, mas o Bruxo já fez isso por mim, então fica aí a dica, tá? Mas dá uma farinha aí só na série. O que é por essa série de foda? Eu pedi desculpa! Tu mandou mensagem até. Ah, mano, é a história de Sherlock Holmes, né? Mistério, detetive e tudo mais. Só que ele, como ator, ele ali interpretando, ele é sensacional, velho. Tá, fale, criatura. Então, a curiosidade dessa série, o interessante dessa série, na verdade, diferente das outras adaptações, é que adaptaram nos dias atuais, entendeu? Imagina o Sherlock Holmes nos dias atuais, com a tecnologia atual, com todo o poder de raciocínio com o cara tinha, tá ligado? Claro, é isso que é o muito mais interessante dessa série, é isso. E o cara... E a interpretação de Benedict Cumberbatch no meio, né, mano? O cara invoca... Mano, o cara é foda. Não tem como, não tem como. É, pra quem não sabe, é uma série inglesa, né? O Sherlock já é baseado num romance inglês, né? Isso. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Isso. Não, é foda, esse ator é muito foda, eu assisti um que poderia ser citado aí também, que é o Doze Anos de Escravidão, que eu achei um filme excelente, que tem a participação dele, tem a participação daquele ator que também faz parte do Dr. Stein, que é o ator que interpreta o Doze Anos de Escravidão, vou deixar aí na descrição o nome dele. É, vamos lá, o Chetier, puta, difícil pra casa, né? Eu não sei falar o nome dele. Também não sei, mano. Tem o Brad Pitt, tem só nem com foda nesse filme. Tem o Magneto lá, o... Tem o Magneto, o Fábio, é... Não, mano, não, é... Ele é um cara, assim, que... E, assim, quando ele interpreta, não é igual a gente citou no vídeo passado do Robert Downey Jr., que, tipo, toda vez que ele interpretar, você vai lembrar do Tony Stark. Não, ele, na hora que ele interpreta, cada filme, ele incorpora. Então, tipo, não é a mesma pessoa. O cara é muito bom, o cara é muito bom. Eu tô tentando lembrar o nome do filme. Qual foi o outro que a gente assistiu com ele? The Current War. Ah, Guerra das Correntes. A Guerra das Correntes também, que ele interpreta Thomas Edison. Também outro filmaço com ele, muito bom. Isso, acho que eu não vi. É, bro, recomendo. É, com ele e com o Michael Shannon. O Michael Shannon faz o General Zod, o Superman aí, do Zack Snyder. É. Ah, não. Esse daí, eu tava... Tá quase confundindo com aquele... A Dama d'Água, que eu lembro que esse ator participou aí, fez o Zod. Não. A Dama d'Água é uma coisa lá do... Do diretor de sinais? Não, não é do sinais. A Dama d'Água é... Ah, não, o... Guilherme D'Autoro. É, acho que é... Não, acho que é a Dama d'Água é o nome, né? Eu não sei, eu vou pôr o pôster aqui, vocês vão ver certinho. Porque se é a Dama d'Água ou é outro nome, esqueci agora. Mas tem esse ator aí que tu não comentou. Mas Benedict Cumbumback é muito foda. Esse 12 anos de escravidão e esse daí do Enigma também é muito foda. A Dama tem que assistir. Bro, qual que é o nome mais difícil de falar? Benedict Cumbumback ou Lawrence Fishburne? É o Chris Hesworth. Hesworth. Chris Hesworth. Hesworth. É pra estar espirrando, Hesworth. É isso aí, galera. Saúde. Obrigado. Pra encerrar, a gente vai continuar. Tem bastante vingador pra gente citar aí. Bro travou aqui pra mim. Bro travou aqui pra mim também. Sumi, sumi. Pareci. Não, você não sumiu. Você só travou. Comece de novo. Então, galera, travei. Estátua. Voltando aqui de novo pra encerrar. É a buzinha, a chaplulina. Estátua. Isso aí. Pra voltar aqui, então, a comentar, a gente vai falar de vários Vingadores. Ainda tem muitos Vingadores pra gente citar. Mas, pra encerrar, vamos falar do Homem-Aranha, que na época que voltou pra Marvel, fez o maior arrebolismo com o Tom Holland, que é um ator excelente também, veio se desfuntando aí com vários filmes. O filme que eu quero citar nele é o Diabo de Cada Dia, que é uma produção da Netflix, que é um filme excelente aí. que traz vários atores fodados aí, como o Robert Pattinson. Traz o Sebastian Stan também, já é uma pontinha também. Depois a gente vai trazer outros filmes dele também aí, que é o Soldado Invernal. Mas o foco é mais do Tom Holland. E é um filme excelente, traz várias micro-histórias que vão se ligando aí, de uma pequena cidade lá dos Estados Unidos, de Ohio. E conta a história, assim, de um pastor, que é o Robert Pattinson, e de um moleque lá, que o pai dele é o cara que fez o It. Deixa eu até ver o nome rapidinho aqui, pra eu não me errar o nome, porque é um nome difícil também, Hasgarden, Hasgarden, é um nome difícil. Ah, o It lá? Isso, o palhaço It, ele faz o pai do... Haxgard, alguma coisa assim? Isso, ele faz o... Haxgard, né? É, é um nome difícil de falar, né? É. Ele faz o... O Brown só escolhe o nome difícil, mano. Então, os caras com os nomes difíceis. É, eu que escolho. O pai, esse cara que dá o nome pra ele, ele escolhe. Oi, oi. Então, ele faz o pai do Tom Holland no filme, e ele vem da Segunda Guerra, e passa o... E tem o... Como é que se diz aquele termo? Ele come o pão que o diabo amassou. Então, mas é... Vou falar pra você aí, o Tom Holland cresce nessa cidadezinha aí e tal, só que você vai vendo várias histórias se conectando e culminando numa história só. É excelente esse filme aí. Vocês não assistiram esse filme na Netflix? Ainda não. É difícil dar uma sinopse clara, assim, porque é uma historinha, depois passa um tempo, acontece outra coisa, depois acontece outra coisa e tudo se interliga no final. É muito foda. Vocês tem que ver se o Robert Petsch também, esse filme aí que vai ser o futuro Batman aí, é excelente. Ele faz um pastor lá que abusa das mulheres lá do culto lá, e acaba abusando da irmã do Tom Holland no filme lá. E é uma coisa meio que de vingança também na história lá. O bagulho é meio pesado, então. A história é triste e pesada. Se você tá na bad vibe, você falar pra você, você não consegue assistir filme. Mas o Tom Holland, ele destrói como uma torcida dele, ele fazendo graça no Homem-Aranha. Ele fala, esse moleque aí vai fazer só essa fita do Homem-Aranha e não vai fazer mais nada. Mas meu amigo do céu, ele faz uma puta interpretação desse filme que é... Diga-lhe Oscar, cara, é que o cara é novo, os caras vão dar Oscar pro cara que é novo agora. Mas, meu amigo, merecia um Oscar esse Tom Holland aí. Ele já vem despontando há muito tempo já. Ele fez um filme aí que é baseado naquele tsunami, vou até deixar o pôster passando aí. O Impossível. O Impossível. Isso, ele faz com... É McGregor? Como é que é o nome? E o Ivan McGregor? O Obi-Wan Kenobi da Star Wars. Mano, é muito bom esse filme. É muito bom. E realmente, ele, como criança ali, né? Porque ele tava mó novinho nesse filme. Tava criançando tudo. E nada pra ele, assim, ele já tava destruindo nesse filme. É, já tava destruindo mesmo. O moleque mandou bem pra caramba naquele filme. É, dois filmes excelentes que valem indicação aí. E voltaremos com mais indicações aí dos Vingadores e Além, que os caras interpretam muito bem. Galera, antes de mais nada, não deixe de curtir nossas redes sociais. Se gostou desse vídeo, olha lá, quem apareceu aí também. É o Moizão, é o Moizão. É o Cândido Moizão. É isso aí. Galera, se você já curtiu o Cândido aí aparecendo, curta aí esse vídeo. Inscreva nosso canal e acompanha a gente nas nossas redes sociais para mais indicações aí dos Vingadores. E quem sabe, também, da Liga da Justiça, a gente vai fazer aí também dos atores da Liga, hein? Quem sabe? Se rola uma DC também. DC, sim. Se o filme do Zé Guilherme for tudo isso, a gente vai fazer também. Com certeza. Ah, vai sim, vai sim, mano. Isso aí, galera. Até mais. Um abração. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.